Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, Excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebesse. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e a sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito. Depois, fechou o livro e entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. E então começou a dizer-lhes. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL